Música 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 Salve salve galera aqui é o House E bem vindos ao play the game Esse é mais um episódio da série Minecraft Bora jogar? Então galera eu tava fazendo aqui a horta Ia começar a fazer uma horta Uma plantação de cana Horta Deixa eu tirar aqui do Do shit mode E Do pitfall Acabei de voltar do mundo Do mundo de testes Vou mostrar pra vocês aqui Coloquei um cano de ferro aqui galera Pra puxar os itens que vão sair daqui Vão direto Pro baú Certo? Até deixei daqui ó E Isso aqui é só Fechei ali galera Onde era a sala do towncraft Nossa tá uma portinha com a nossa cama Certo? Um joelho daquela sala Trouxe o towncraft pra cá ó Fiz mais outro Outro tanque Trouxe ele pra cá E quais os itens? Pra cá A gente vai cercar ele com Bookshelf Por isso que eu tava fazendo as plantações De cana de açúcar Pra gente começar a pesquisar logo Peguei toda a cana de açúcar que tava lá fora Deu quase dois stacks Deu dois stacks Esse aqui eu acho que já tá velho E a gente vai fazer Ahn As Estantes de livro Pra poder evoluir né Mas antes vamos aqui fora Deixei preparado aqui um cantinho Pra gente começar a fazer a plantação A fonte de água infinita aqui Né A gente vai plantar aqui E vai colocar As Rune As Rune Do towncraft Pra fazer O serviço pra nós né De colher E de E replantar não precisa Porque a cana de açúcar ela vai crescendo né Só não pegar Aqui fica no chão Vou mexer de água aqui Rapidinho A gente vai precisar muito de De Papel Muito papel Aqui Opa Encher aqui Pra ficar bonitinho E Pronto Pegar aqui a nossa A gente vai fazer A gente vai fazer Vai fazer Aqui Vai ser o arredor A gente não pode fazer Deixar muito buraco né Senão na hora que a Que a Rune vai puxar Na hora que ela for puxar As Rune De essência De essência Vai Tem uma Combinação que a gente vai fazer Que vai puxar A cana A gente não pode deixar muito aberto Porque senão elas vão Elas caiam na água E não conseguem Entendeu? Não conseguem puxar Então A gente não vai mais precisar de água Eu vou fechar essa aqui A gente vai puxar A gente vai puxar A gente vai puxar Aqui não Aí Vai ficar bem aqui A gente vai puxar O nosso Esqueminha que vai fazer Tudo o trabalho né É Tá meio apertado isso aqui né É É Apesar que a gente vai montar Ah Tinha que ser aqui Tá meio apertado Mas vamos ver Se qualquer coisa ficar ruim Eu coloco um pouco Um pouco mais pra trás Aqui ó Aqui tem espaço ainda É Vou colocar mais pra trás então Vou feitar que já tá aqui mesmo Um pouco mais pra trás já tá bom Aqui Vou colocar o nosso portão Ah caramba Vai sair bem de cima mas não tem problema não Ou não Ela ficou muito pra frente agora Ela ficou muito pra frente agora Aqui Aqui é onde tava? Não acho Não 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 é onde Onde tava não Era aqui que era pra pôr Isso Faltou duas Isso Já faz já A madeira A madeira que eu já deixei pronta galera Dois water mill aqui Pra dar uma adiantada A gente vai Ahn Dar uma evoluída lá né Tá bom Tá bom Tá bom Duas Isso Isso Vou colocar aqui E fechar Aqui E fechar Aqui Aparentemente Vai ser pouco Mas rapidamente já vai dar o que a gente precisa Não é tão pouco assim não Parece que é pouco mas não é Certo A gente vai precisar fazer Deixa eu ver aqui Verde Dois roxos Dois verde Um azul e um amarelo Certo Certo Vamos ver aqui Dois roxo Opa Dois roxo É contente Dois verde Um azul e um amarelo Certo A gente precisa de Pepita De ouro E nitor Vamos lá pegar o ouro Uma barra só já dá né Uma barra já Uma barra só Nitor é como Que é o nitor mesmo Gostone 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 tá acabando Vai ter que voltar Nossa Vai ter que voltar lá no Nerder Infelizmente Eu não gosto tipo Nerder Mas Vai ser o jeito Aqui Gostone Gostone não tudo isso não Pô A gente vai precisar fazer Seis 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 run Certo Três Seis Certo Vou pegar o zid aqui Eterna fonte de Divis né Aqui Eu vou colocar um filtro galera Pra filtrar isso aí Porque Tá fácil não Só mais um Vem 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 Caramba Mais duas 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 acho que deu né Certo Agora a gente vai precisar Deixa eu ver aqui Dois verde e dois roxo Deixa eu guardar isso aqui Dois verde e dois roxo Um Dois Um Dois Um azul Um amarelo Dois verde e dois roxo Um azul e um amarelo Uhum Isso aí Vou Vou Os seis aqui Mais os seis aqui Por que que eu guardei obsidian? Eu sempre faço essas cagadas Sei porquê Usando Vou fazer tudo Depois a gente guarda Mania de guardar tudo galera Nem acabou ainda Ae Boa Vai 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 Não não deu Certo Agora mais aqui Boa E Que qual foto mesmo? Amarelo Isso não deu quase nada Três obsidian? Três obsidian já te dá Boa Deixar essas três pepitas aqui Glowstone também E essa Sugarcane Esse negócio aqui Deixou tudo ai Agora a gente precisa do Arcan Selo Arcan Opa 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 Certo Gold Ingot O 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 leva que nos leva até lá sem problema se precisar né e de novo eu guardei a droga da obsidian vou fazer um esquema galera pra cair daqui de cima aqui ó a gente vai puxar de lá e aqui vai cair em cima aquilo que vai puxar só uma alavanca aqui assim por exemplo aí já vai cair tudo lá as pedra certo fiz um só não pode caprichar que a gente vai ter que fazer o filtro antes que exploda mais um né falar em filtro como é que faz o filtro filtro, 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 filtro. Opa. Dá pra fazer, dá pra fazer, tranquilo. Vou pegar um negocinho desse aqui. Onde é que faz? Nossa, tranquilão. Tem uma craft table ali né trazer pra cá. Que é que tava do lado da nossa cama. Tranquilo, tranquilo. Ali vai pôr mais máquina né. Então vou pôr aqui. No meio do caminho? Ah, não tá no meio do caminho não. As barras de ferro, oh caramba. tinha esquecido alguma coisa. Duas. 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 Certo. Dois. Isso aqui. Quatro. Isso aqui. Ai caramba. Enchanted Wood. Visconduit. Tem que falar os nomes aí pra galera pô. Isso aqui a gente vai pôr aqui. E a gente vai. Ah não, cara. Se eu tirar daqui vai perder. É, se eu tirar daqui vai perder. Vamos concluir aquela primeiro. Depois a gente põe a outra. Isso. A gente vai precisar de redstone. Redstone tá com a gente né. É. Ah, mais dois ainda. Bora. Bora. Fazer o filter logo. Porque tá cheio desse aqui galera. Agora tá ficando louco ali. Vai fazer logo. Que se não. Aí. Pronto. Agora a gente vai pôr. Caramba. Certo. Barra aqui. Ahn. Não. aqui. Isso. E. Pronto. A gente tem nosso filter. Quebrar ali. Pôr ele lá pra fora lá. Pôr aqui dentro. Aqui já tá. Aqui já dá. É. Não tá puxando não. Agora sim. E. Não. Não tem mais. Não. Não deu certo não. Vamos deixar esse aqui guardado. Depois a gente usa. Depois a gente faz um esquema pra puxar. A gente vai ter que fazer um... Eu esqueci o nome do negócio lá. Esqueci o nome do negócio lá. Que dá pressão pra ele puxar pra baixo. Pô caramba. Né. Isso aí. Agora aqui. Juntar tudo isso aqui. Fazer de nether brick. O nether brick tá dando sopa aqui ó. Fazer de nether brick. O nether brick tá dando sopa aqui ó. Certo. Certo. Aqui a gente vai tirar esse aqui. E vai pôr nether brick. Vai ficar bonitão. Eu acho que não vai pegar cara. Tem que pôr mais pra trás porque eu acho que aqui não vai pegar. Entendeu? Abre mais aqui. E aqui coloca a escadinha. E aqui ó. Aqui sim. Certo. Agora a gente vai precisar... A gente vai montar aqui a parada. Não é seis. Por que que eu fiz seis? Era... Dois? Ai meu Deus do céu. Certo. Vou colocar um aqui. A gente vai montar. O verde, azul e verde. 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 Cacete. Vem. Vem pro céu aberto. Vem pra lá. Vem. 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 Vem pro palco. Fica assustando os outros rapaz. Caramba. Cadê? Verde, azul e verde. Verde. Verde, azul e verde. Verde. Certo. Agora a gente vai pôr. Mais um. Aqui. Que é só amarelo roxo e roxo. Ah. Certo. Amarelo. Roxo e roxo. Isso. É. Isso ai. deu certo, a gente precisa de um baú, corre, corre, começou já a funcionar, a funfar né, boa boa, boa, haha moleque, aí já é, beleza neném, agora aqui eu vou tirar esse negócio aqui, porque eu não sei para que diabos eu coloquei esse negócio aqui né, não tem necessidade nenhuma, ficou torto, mas não leva, vou colocar só para não ficar torto, isso, e aqui a gente vai fazer o que, vai esperar, vai deixar crescer isso ai, passado o tempo a gente vai vir aqui pegar e vai estar cheio, vamos apostar, pode apostar que vai encher rapidinho isso ai, certo, podia fazer aqui no meio também né, o que vocês acham, colocava aqui, aqui não dá, colocava aqui, aqui, tô com o balde aqui ainda, vou pegar aqui rapidinho, eu acho que dá para pôr aqui no meio galera, será? o que vai desfazer se pegar? o que vai desfazer se pegar? o que vai desfazer? tá bom, tem bem perto, eu acho que vai dar certo, vamos ver não sei, vamos ver se trabalhar certo, ou, estou guardando as coisas lá, eu acho que é perigoso cair dentro da água, é, é perigoso cair dentro da água, sabe onde eu vou pôr essa, vou pôr essa aqui cara, vou tirar daqui esse negócio, está me atrapalhando já, quer ver? isso, ai, aqui, de lado, deixa eu dar uma abaixada aqui, está muito apertado ai, não tem porque está apertado desse jeito, não, ficou ruim, ai, deixa assim, tá bom, a gente entra por aqui por trás, pelo lado, vem aqui, pega nossos itens, certo, deixa ai, agora eu gosto de esquecer isso ai galera, vim aqui só a hora que precisar, esquecer isso dai, aqui eu completei ali, eu já mostrei, já falei para vocês, já né, já falei, é, já falei tudo, vamos pegar tudo isso aqui, guardar essas coisas aqui que a gente fez a mais, não gosto de fazer nada a mais, mas infelizmente, pegou tudo já, pegamos, pegamos, nossa, o negócio tem que entupir, tá bom, deixa ele ai, a gente vai mexer com isso dai ainda, e aqui a gente vai fazer nossas bookshelves galera, vamos tirar esses dois water mill daqui né, aqui tem fio, tinha fio aqui, tinha, e a gente vai fazer nossos bookshelves, certo, certo, e certo, foi acumulando toda a cana de açúcar que a gente podia acumular galera, vou ter que deixar pelo menos, 16, certo, 19, 20, vou ter que deixar para, para poder fazer as pesquisas, certo, e certo, esse aqui a gente vai plantar lá daqui a pouco, pega, 64 não, tinha 32, isso, 32 está bom para a gente pesquisar, bastante, 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 bastante bookshelves, aí, 33 para não falar, para não sobrar, nada, não sobrar nada, hum, tem mais madeira, vamos fazer aqui mais estante, fazer um monte, bora, bora, mais, 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 caraca, faltou, faltou madeira, bom, sobrou livro, faltou madeira, muito bom, esse livro aqui, esse livro aqui, ele vai ficar, guardado aqui, porque, não quero gastar ele né, com, com, à toa né, com, com, com Mistcraft lá, só colocando o livro já, já gasta, não sei porque eu coloquei aquela do meio ali, não tem necessidade, aqui, e aqui, começou a funcionar já, beleza, maravilha, pronto, a gente vai precisar fazer mais, só que não tem mais, então a gente vai ter que esperar, nossas plantações começarem a dar fruto, ver se já pegou mais algum, ah, já pegou 5, tá vendo, já é rápido, não demora não, tá vendo, rapidinho, deixa aí, por isso a gente vai, vai fazer ali o, vou fazer um esqueminha aqui, pra gente poder, ah, filtrou, sobrou nada, cara, caraca, velho, pra gente poder ver, tem um negócio aqui que eu preciso fazer, olha, podia ter usado essa, podia ter usado essa daqui né, bacana, olha, essas, essas, é, Vents, Green Metal Post, WTF, vamos fazer aqui um negócio aqui, ah, cadê, é nas Rune, não mais não é nas Rune, aqui, ah, aqui ó, Crystal Ball, Vis Detector, como que faz Vis Detector, hummm, se quiser que nós não vamos usar né, a gente não vai usar, vai fazer só Vis Detector mesmo, a gente não vai fazer essa bola de cristal não, cadê a bola de cristal, essa bola de cristal aqui, a gente vai precisar, vai usar só o que quiser, certo, quem é lá, e eu tenho anotado aqui tudo o que que os selos fazem, no papel aqui comigo, a cola, então não precisa, compass, certo, vamos lá, cadê, vamos lá fazer, por que que eu não levei lá os negócios lá em cima né, vou dormir, pra levar os outros lá em cima, a gente tá sem energia, pô, aí, porta fechada, tá aqui, tá com a gente, tá com a gente, não, tá aqui, e balde, mais quatro balde, um, dois, três, três, quatro, esaminosos, ops, isso aqui vem pra cá, isso aqui vem, aqui vem pra cá, c cried to be e vem praают, deixa que verbular, pra gente colocar nosso poder mil pra encher a bateria, porque está feio o negócio, Vou dobrar o número aqui Tem quatro Vai pra oito Vai dar uma ajudada Logo mais a gente vai encher isso aí Vai encher mesmo Isso Agora vamos fazer a ligação Pra eles poderem Nos fornecer Ai caramba A energia Pronto Firmeza Firmeza Opa Total A gente vai fazer A bússola Por que eu guardei isso aqui de novo Bússola Certo O Vis Crystal E um E um Gold Vamos lá E um Vis Crystal Certo Ixi Mais Obsidian 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 é que nem louco Ai caramba Travou ali Três Três eu acho que dá Se é que esse negocinho É Puxa Tá dando certo Tá filtrando Ah mais uma Cara Opa Deu certo Deu certo Deu certo Certo Agora sim Agora nós Podemos ver Quanto tem Aqui tem Um de Vis Ave Maria Tá feio Certo Vai filtrar E vai baixar Pra cá Né É Se a gente vai precisar De Vis Conduite Vis Conduite Pra se eu não me engano Precisa de madeira Precisa de madeira Como que faz Vis Conduite Precisa de madeira Mas não é madeira Como que fala Madeira Bruta Aqui Isso aqui E a Redstone Estava aqui Onde que faz isso Craft Table Craft Table Aqui mesmo Dois 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 Oito Dezesseis Tá bom Dezesseis Tá ótimo A gente tem um tanque ali Vamos aproveitar ele Olha o de água Esse Aqui galera Eu coloquei mais uma engrenagem Coloquei uma Engrenagem não A Endine Coloquei outra Endine Lá atrás Coloquei o Aquels Lá embaixo E rodeei ele de água Ele tá lá embaixo Lá Bem lá embaixo Tô trazendo A água Através de um Waterproof De um Waterproof De pedra Um Pipe Waterproof Certo O que a gente vai fazer aqui A gente vai quebrar aqui Quebrar aqui Colocar aqui E Vai filtrar Certo É A gente vai fazer uma Cadê aqui Tinha uma Lever A gente vai fazer Uma Como que chama Valve Vis 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 Ao contrário E aí Quando a gente quiser Deixa eu ver Quando a gente quiser que passe direto A gente abre ela Ou não Puxa aqui Não Puxa aqui Ou puxa ali É isso Não sei Depois a gente vê se vai dar certo Certo Não sei Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar certo A gente coloca mais Tanque Põe esse negócio Pra trás Aqui Não precisa sober Ele lá de cima Só põe ele pra fora Podia ter feito isso Mas Não Vamos fazer um negocinho ali Pegar esse papel Pegar esse aqui Pegar esse aqui Cadê Pegar esse aqui Cadê Caveirinha E A nossa Nicolait Que não serve pra porcaria nenhuma Tá produzindo já Tá cheio Deixa eles trabalhando Aí Né É Boa Fica trabalhando Fiquem trabalhando Aí O que você está fazendo Lá galera O que você está Nossas canas de açúcar estão saindo lá Certo Deixa eu ver 31% Vamos dar uma arriscada Nunca põe um papel só Viu galera, põe sempre mais que um Aí Boa Traveling Trunk Moderate Traveling Trunk Que diabo é isso 9 Parou, parou Venha, venha, venha Ai meu Deus do céu Tá gastando na sua Nicolai e não tá trazendo nada de volta Opa Cadê Caramba Shove off Trick Trick é louco Não é muito bom não Trick é meio devagar Easy Stabilize 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 Inert Carpet Esse Carpet aqui Carpet voador Ta muito duplicator Olha galera, fez bastante 5 5, 7 por 7 Sempre tem que pôr mais do que o número aqui Viu galera Olha que beleza Olha que beleza Que maravilha 3, 6 Beleza Sempre tem que pôr mais do que o número aqui Eu fiz errado aquela outra vez Nossa, um monte hein galera Um monte Um monte Opa Shovel of Renewal Mais um Mais um Tá bom Mais um Mais um Mais um Ah Oh God Tirar esse papel daqui Vamos ver esse aqui Não Esse olho aqui Não Esse aqui tem um monte Também não Mais oreva Cadê Esse aqui Esse aqui sim Ó Ha Tem que dar um item bom Pula o 4 As vezes esse aqui dá um monte Galera Olha lá Falei Olha lá Dark Infuser Muito bom Muito bom E mais dois fragmentos Aqui Ave Maria Olha o tanto Descoberta galera Demorou Mas Começou um bem Oh Mais um Vampiric Enchantment Caramba Opa Tá quase acabando aqui Ó Não pode deixar acabar Descobertos Descobertos Mais 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 Inclusive também dá Pra fazer isso Não Não Mas eu vou dizer De novo Eu vou dizer É caro Vixe Ó Venha 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 Ah Tá bom Tá bom Tá bom Vou reclamar não Esse aqui ó Esse aqui Feroz demais Vambora Dá bastante Deixa eu encher aqui De Nicolás De novo Boa 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 Moleque Ó o tanto Galera Vixe Vou pôr mais aqui Pôr Pôr todo esse papel Ah não Não começa Começa da faia Não Venha Venha Mais um Mais um Mais um Boa Charm of life Vixe Agora a gente Não morre mais E Sword of the fear A espada A espada Tem que falar né Galera Olha o tanto Olha o tanto Opa Opa Silver core A básico E Collect window Ah Esse aqui é chato pra caramba Vamos upgrade Tons Tem Wind of reversal Wind of reversal A gente já tem isso Wind of reversal Reversal Ah sim Wind of reversal Boa Isso aqui é boa Galera Isso aqui é Isso aqui é Pra gente tirar Esses silos arcano Da parede Sem quebrar Certo Easy Kick solve Estabilize singularity Vamos pôr aqui Fazer já Nossa Esse inventário Tá cheio O que eu tô fazendo Com essa tesoura Calma aí Deixa eu guardar Essa aqui Cara Eu acho Acho que Eu vi um negócio ali Calma aí Calma aí Toda vez que eu passo aqui Eu olho pra ali Eu vejo um negócio roxo Ali embaixo Será que é aquela engine Enfim Boa Já começamos bem Certo Vamos Vamos Kick silver car Easy Então bora Vamos fazer nosso Talmonicom Que a gente tem que completar Que é o nosso O grande objetivo Nessa série Tá vendo galera Não pode começar O Talmoncraft Logo de cara Tem que dar uma esperada Tem que dar uma evoluída Agora a gente tá susto Daqui a pouco A gente vai lá fora Vai ter um monte De açúcar Pra gente fazer mais Bookshelves Até a gente descobrir O Rai Najar Tá tranquilo Entendeu Tem que fazer O negócio pensado A gente vai precisar Isso aqui é difícil Moderado Moderado Vamos pegar mais Nicolai Porque o que eu visto Tá acabando Tudo Bora Volta 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 Ah Caramba Foi por pouco Venha 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 Ai caramba Então o Omnicum Precisa de um livro A gente guardou Aquele livro Ainda bem que a gente guardou Esse aqui eu já vi Esse aqui eu já vi Tem que ver antes de usar Se não Olha Charm of life Esse charm of life É um medalhão Um medalhão que não deixa Passar fome Se não me engano É isso Acho que é isso É boa É boa esse aqui Bora Vem 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 Ah não Tá abaixando O negócio Essas capeirinhas Aqui não adianta Muito não Boa Ha Olha esse Um medalhão Pure e um Cactus Green Fácil Não é tão caro Não Trick Esse aqui é trick Esse aqui é zica Esse aqui precisa É só ter bastante coisa Pra deixar aqui E torcer Mas eu vou deixar Pra fazer Quando a gente tiver Mais bookshelf Aí a chance De perder É menos Atomic Crystalizer Atomic Duplicator Duplicator é bom Galera Tortuoso Hard Vamparic Sword of Zephyr Ixi meu cachorro começou a latir Collect window Só mais um Ai cachorro chato Cara Wind of Reversal A gente tem A gente tem Dois aqui repetido Não tem Cadê Chovell Renoval Hard Um com esse aqui O resto a gente vai guardar Porque a gente vai precisar De mais bookshelf Galera Vamos arriscar agora não É Esses daqui Vamos deixar aqui na cantinha Depois a gente vai pro eles Pra descobrir Passar só mais um Pra gente fazer O Tomomonicon Vem Sobe Sobe 50% Tá bom Não tá tão baixo Ave Esse lugar É assombrado Nossa Venha Sobe 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 Boa Ixi Verdade boa Apesar de ser hard Galera É só você colocar bastante item aqui Que ele vai subir Não vai ter como Entendeu Não tem essa de sorte Ou Entendeu Ah Tá vendo É só Bastante item aqui Ele vai consumir Vai consumir tudo Então tem que pôr E tem que você não use muito Ah é Nossa Par 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 Tá bom Tal Tal O O O O O O Cadê Ele Tá aqui Opa É um livro A gente tem ali Vamos lá fazer ele E aí pronto A gente vai ficar andando com ele Tava aqui Isso Cuidado pra não Perder o livro Fazendo esses A gente já pegou tudo Pegou Estabiliza Simulário E aí Até que fim Agora sim Galera Nosso grande objetivo Chegamos Forbidden Certo Tente E Eldritch E perdido Lost Tem aqui um Negocinho aqui Perola do Ender Não tem Podia transmutar Né galera Cadê Nunca mais Nunca mais a gente Usou esse negócio Aqui Pra transmutar Essa perola do Ender Porque Por que não Né Ou não Quanto que ela vale Mil Vou pegar um negócio De mil Esmeralda vale bastante Por que tanto faz Galera A gente pegar aqui E a gente ir ali A gente tá trocando Um item pro outro O que é roubado No Equivalent Exchange É você colocar A Clean Star Aqui por exemplo Você enche a Clean Star Com Um MC Que vem do nada Coloca aqui E pega item Aqui não Aqui a gente tá dando Um rubi Por uma Ender Pur Duas né Dois rubis Por duas Ender Pur Não é roubado isso Isso aqui se a gente quiser A gente vai lá fora E caça um Enderman Não é tão difícil Assim de conseguir Entendeu A gente já tá aqui mesmo Vamos embora E o Equivalent Exchange Já não é mais assim Já mudou Então já tem mais Chororô Certo Vou guardar uma Esse aqui como é que faz Mesmo É no fogo É aqui Isso É se eu não me engano É isso Deixa eu fechar isso aqui Bora Nossa Não tem nada De energia Um dos nossos últimos Seis carvões Isso aqui consome energia Pra caramba Boa Pode voltar Agora a gente vai vir aqui Deixa eu botar o meu Unicom ali Vai vir aqui Vai colocar Isso aqui Isso aqui E o que que tá faltando E o que que tá faltando Não tá faltando alguma coisa Ué É no... No... No o que? Tá faltando o que? Aqui? Não entendi Por que que não tem? Não entendi Não é... The Pearl The Pearl E cut screen Não entendi Por que 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 não tá fazendo Não tem nada aqui Vamos pôr um pouco de obsidian lá pra ver Esse jogo vive me trollando Cara Impressionante Quando eu tô jogando sozinho Ou jogando no mundo de teste Dá tudo certo É só começar a gravar Que começa Essas trollagens Nossa Até o negócio Que tá me trollando É Não entendi Caramba Cara Vamos tirar esse negócio daqui Cadê? Ah Desconfiei desde o princípio, né? Esse aqui Vai ficar ali Vê Aqui, ó Não Não vai ficar em lugar ninho Não Volta Se não vai pra dentro E vai Tomar banho Nosso obsidian Aqui Travando ali Rapaz Bora Bora Quatro Quatro Acho que dá É De qualquer forma Tá filtrando Nossa Danado O negócio É É sinistro O negócio É sinistro Chupa pra caramba Ó Ó Vai 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 E parar de passar fome Passar mais fome Boa 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 Acho que mais uma, né? Mais uma Boa Agora já era, galera Não passa mais fome Não tem mais problema Olha que beleza Olha que belezinha Belezinha Tá ligado Nesse aqui, né? Por isso que ele não tá gerando energia Tá desligado o negócio Burro pra caramba, cara Nossa Que cara burro A gente vai dar uma acelerada Isso aí, cara Tá muito devagar Tá filtrando ele Tá Joga fumaça Pro ar Danada Danada Boa Danada Tamo evoluindo, galera Tamo evoluindo Aos poucos Olha a zona Que tá aqui Vixe Maravilha Vamos dar uma acelerada Nesse negócio Aqui Tá Dois Vou deixar 1800 Não Tá alto ainda 1600 Tá ligado aqui? Tá 1600 ainda está alto 1500 Tá fazendo aqui Tá tudo vazio Quantos Quantos Bolte tem? É pra ter Dois A mais Tudo vazio Tá Apagar O negócio De Vamos ver aqui Deve ter Uns Oito Nove Mais ou menos Pode por muito Galera Senão ele Acaba tumultuando O negócio Aqui Enche aquilo Ali E aí Acaba dando problema Eu vou diminuir Mais o tempo Aqui Vou deixar 1200 Aí Vamos Vamos Boa Tá enchendo Primeiro Da frente Tá passando Reto A água É isso? Tá passando Reto Calma aí Por que? Tá É pra você pegar Só os vazio Só os vazio Isso garoto Só os vazio Tá vendo Esses negócios Do red power São foda Eles bugam Do nada Isso funciona Muito bem Mas Uns Entrarem E saírem Do mapa Já Acontece Uma As coisas idiotas Dessa Não tava puxando Tá puxando Balde com água Por isso que tá gerando Energia Ele tá se ferrando Aí Sim Agora tá gerando Energia E vou aumentar Esse tempo Tá muito devagar Isso aqui Vou deixar Mil Mil Milão Boa Aí Ritmo de festa Isso aí Vamos ver se não As plantações aqui Caraca Que barulho sinistro Vocês viram É o barulho Do negócio Ó 27 galera Isso aqui é bom demais É só deixar aí galera Só deixar aí Que chega uma hora Que o negócio vai Que não dá pra pôr Que legal Aí ó Que eu falei Não pode Colocar aqui Senão eles Começa a cair Né Vou fechar esse negócio Vou dar Dar um Dar um grupo Nesse mod Deixa eu pegar esse aqui Vou fechar ali Mas a A coisa já tá Plantada mesmo Então não vai desplantar Desplantou Vai puxar esse aqui Também Quer ver É Não dá mais pra plantar Tá bom Pode deixar aí Pode deixar aí Que Tá suave Agora é só alegria Agora é só alegria Galera Agora é só alegria A gente vai Fazer mais aqui Um pouco de lima E as pesquisas Não vão parar Em off Eu vou continuar Vou fazer mais bookshelf Pra gente A gente fazer Opa Pra gente fazer ter um 100% de De conclusão Na sua pesquisa Só assim Pra gente completar tudo Certinho aqui Boa Sobrou outro livro De novo Vamos guardar Porque aqui Galera Você colocou ele Colocou ele aqui Ele já fica Verdinho já Então não pode usar não Tem que tomar cuidado Pra não gastar Mais 3 Eu tô querendo trocar Tudo esse chão Galera Tá filtrando? Trocar tudo Esse chão Tudo Esse cômodo inteiro Bookshelf Tá fechado Depois a gente tira Com a Portal Gun E põe os Brynajar Certo? Vamos pôr mais Uma pesquisadinha Vamos fazer isso aqui Vamos Eu quero essa espada Cara Eu quero essa espada Apesar de a gente já tem Uma espada guardada Aqui Eu quero essa espada Meu amigo Quero Vamos fazer Essa espada É fantástica Ah Zephur Zephur Tomek Cyber Tomek Duplicator Tomek Restore Nossa Um monte de coisa Legal pra gente Descobrir Galera Tomek Tomomather Esse aqui Dá pra fazer Olha que beleza Vou fazer Tem bastante aqui Deixa eu colocar aqui As Nicolaits A gente vai fazer O outro Cara Vamos fazer o outro A gente já vai fazer Aquele negócio Que fica medindo tudo Tomomather Caramba Calma aí Como é que faz Acabei de olhar E já esqueci Ai meu Deus do céu 2, 3, 4 E 1 Certo Opa Certo Beleza Isso aqui Opa Aqui E depois É só Colocar os dois Tomom Confuser Com esses quatro Certo Então bora lá Vamos fazer já Caramba Memória ruim Acabei de ver O negócio Esqueci Confuser Utente Obsidian 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 Adoro Obsidian Esse aqui Já dá Deu 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 Boa Deixa eu pegar Esse negócio Aqui Cara Todos Confiados Estão Vendo Desperdício Aqui Vendo Ah não Aqui Estou desconfiado Está tendo Desperdício A gente vai fazer Um negócio Aqui Cadê Deixa eu ver Se eu vejo Ele aqui Eu não lembro O nome Daquilo Cara Que puxa Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho Ele rapidamente Aqui Não Não vou lembrar Ele faz uma pressão E puxa O líquido Obrigando o líquido A passar Para o filtro Eu não consigo Lembrar o nome Daquilo Não 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 é Esse aqui Não Isso aqui É o É o Pistão Para fazer Nossa maquininha De mineração Não é Esse aqui Não Cadê 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 Não consigo Lembrar Daquela Maca Achei Calma Aê Está por Aqui Cadê Aqui Billows Akane Billows Akane Billows Precisa de madeira Cara Ah Não precisa de madeira A gente não tem madeira Precisa de madeira Tá bom Então tá bom Agora a gente vai pegar Quatro Né Um Dois Três Quatro Cinco Seja Não sei Não sei Que isso Talmo Opa Talmo Mether Cadê É o Amarelo Verde Vermelho E azul Na onde Infuser Amarelo Vermelho Verde E azul Deu Deu Muito bom Agora a gente tem As duas barrinhas Ali no canto Inferior Direito Aê Aqui Isso que eu queria Eu viz aqui E tente aqui Exatamente Fecha isso aqui Viz aqui E tente aqui Exatamente isso E a gente vai pôr A pequena A gente vai pôr E A gente não tem Madeira Agora Boa Não vai Nem o Vis Nem o Tente Crystal Mas tá ótimo Tem papel ainda? Não Não tem Então é isso Galera A gente tá evoluindo Aqui A gente vai começar A mexer Muito com magia Muito Com o Towncraft A gente vai evoluir Quero começar A segunda temporada Já Eu falei Que ia começar Semana passada E não deu Vai ficar pra essa Primeiro episódio Já tá até gravado Só tô esperando Pra publicar Porque eu Preciso dar uma adiantada Nessa aqui Que bacana Pra poder cuidar Das duas Senão Ficar Apertado Pra cuidar Das duas Sério Galera Então Esse aqui já Dá uma adiantada Boa Deixa eu dar uma ligadinha Aqui Acabar com esse fogo Com esse negócio Tá me irritando Isso aqui Energia Tá bonito Tá bacana Já vai buscar madeira Bastante madeira Lá fora Pra gente poder Fazer as madeiras Encantadas Olha que beleza Olha que beleza Até que enfim Apareceu um fiapo Aqui de energia Tá acumulando Tá bom Tem o visílio Aqui ainda Tem Bastante Deixei esse aqui Fazendo pra caramba Galera E Gastamos um monte De coisa Coloquei um monte De coisa Pra queimar Pra A gente Dá uma Wisp Pra queimar Coloquei um monte De coisa Pra poder Fazer um Número grande De obsidia Desci lá embaixo Peguei mais Na mão Enfim Vamos ver se Nossos desafios Ficou prontos Pra fechar o episódio Fechar o capítulo Ficou 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 Lindo Muito Muito bacana Aí Preciso de madeira Então vou buscar madeira Lá galera Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Por favor Clique no gostei Compartilhe Comentem Se inscrevam Até a próxima Galera E valeu